Pré-candidato do PSOL à Prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos disparou na liderança da campanha, segundo pesquisa Altas Intel produzida em parceria com o canal norte-americano de TV CNN e divulgada nesta quarta-feira. Boulos aparece com 35,7% das intenções de voto. Na sequência, vem o atual prefeito paulistano, Ricardo Nunes MDB, com 23,4%, seguido por Pablo Marçal PRTB, com 12,6% e Tabata Amaral, 10,7%. Com os resultados comparados à pesquisa anterior, de 28 de maio, Boulos teve uma oscilação para baixo, mas dentro da margem de erro na ocasião, ele aparecia com 37,2%. Nunes, por sua vez, subiu acima da margem de erro. Ele tinha 20,5% em maio e agora cresceu 2,9 pontos percentuais. Marçal também subiu acima da margem, 2,2 pontos a mais. Tabata e Kataguiri oscilaram, ela, positivamente 0,8 ponto, e ele, negativamente 1 ponto. Datena caiu além da margem de erro 2,1 pontos. Marina Helena 1,5 ponto e Altino 0. 5 pontos oscilaram negativamente. A Atlas Intel simulou um cenário para o primeiro turno sem os nomes de Marçal e Datena na corrida. Nele, Boulos tem 37,5% das intenções de voto. Nunes 32,4%, Tabata 11,8%, Kataguiri 8,2% e Marina Helena 3,2%. Eleitores que não sabem em quem votar são 1,1%. Já os que indicam voto branco ou nulo, 1,8%. A pesquisa Atlas CNN foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sob o número SP 006092024. Para o levantamento foram entrevistados 2.220 eleitores paulistanos, por meio de recrutamento digital aleatório Atlas RDR, entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E o nível de confiança é de 95%.